Fala galera, é o Ronaldo Mara, beleza? Hoje estamos com a XJ6 azul, blue e forever, fast, tudo aquele jeito Vai dar um rolê pra fazer o motovlog Só dar uma aquecida no motor Mano, esse retrovisorzinho aqui, eu falo que eu vou trocar, mas eu nunca troco, gente, meu Deus O retrovisor fica vibrando, fica caindo, é um saco, eu vou ter que trocar Do que cada retrovisor desse, mano, é 200 reais pra cima Eita porra, pipoca, filha, vai Ó a pipoca Isso aí Então rapaziada, hoje a gente vai treinar um grau, faz tempo que eu empino a XJ6, não sei mais nem se eu sei empinar a XJ, mano Ai, 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 quase atropelou o cachorro, meu Deus, o cachorro desatento, não olhou pros lados Legal que todo mundo curtiu a cor, né mano, foi todo mundo, todo mundo achou que eu estraguei a pintura da moto Mas mano, a pintura tá aqui embaixo, tá protegida, gente, calma E se também tivesse estragado a pintura, a gente pintava de novo, não é nada não, mano A gente tá aqui pra se divertir, não é mesmo? Mas não pode só pegar em tão assim, bem os materiais Então mano, a gente vai treinar um grauzinho Faz muito, 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 muito tempo que eu não treino mesmo Então eu tenho que dar uma treinadinha Até porque eu vou ter que fazer o videoclipe dela, né mano Como despedida da cor, porque eu vou repintar ela Então, eu tenho que tá bem afiadinho no grau E sem treino, a gente não consegue Ah Renato, mas você dorme na XJ6, você corta de giro na XJ6 É galera, mas isso aí, você fica 5 dias sem treinar Você já não consegue ir mais, mano Então a gente tem que treinar bastante Então a gente tá indo lá pro grau, vamos treinar Lugar fechado, né mano, parar de ficar empinando na rua É muito perigoso, tanto pra você, tanto pros pedestres, né mano Que tá na rua, você tá batendo um carro, a moto pode descontrolar É foda, mano, então vamos treinar no lugar certinho Também tô indo pra encontrar o Bruno Garcia, né mano Ele tá com a CB1000 já me esperando lá no posto E aí, retrovisorzinho, mano Muita atenção aqui, mano Que os carros podem virar na minha frente Aí fodeu Se eu não estiver atento, você bate Que saudade de andar de XJ, mano Eu ando muito pouco A última vez que eu andei foi quando eu pintei, tá ligado Eu pinto Eu pintei a moto Daí eu andei Tipo, deu uma volta só no quarteirão Deixei ela parada Aí fui pra casa De Uber Deixo a moto lá na oficina mesmo Aí, quando você menos espera Você já pintou a moto de novo e nem andou Nem curtiu a nova cor A XJ tá rosa mesmo Vixe, eu nem andei, mano XJ tá rosa, nem curti tanto Então, nessa vez aqui vai ser diferente Estou tirando ela da garagem Pra, né, mano Pra curtir mais a moto Porque ela anda tão parada Eu ando fazendo tantos outros vídeos Sem ser da XJ6 Que eu acabo Acabo deixando ela lá, tá ligado Então vou Vou focar um pouquinho mais nela Tadinho Então, mano A gente já tá chegando perto do grau É isso aí? Não Ó esse Já é que eu tomo os caras Agora eu partiro de ir lá, moleque Bom, chegamos aqui na rua do grau, mano Vamos ver se Se eu ainda lembro como que é empinar Meu Deus Assim de boa, tá ligado? Segundinha O duro é cortar na embreagem Cortar na embreagem que é foda Mas eu vou tentar Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não corto na embreagem, mano Vamos ver se eu consigo Que é empinar e cortar na embreagem, mano Deixar ela morta Consegui Consegui Meu Deus, mano Que medo Que tá dando Porque faz muito tempo que eu não treino, mano Foi, tá no corte, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá que agora eu vou te filmar. Vou te filmar, vamos lá. Ó o corte, ó. Cortou, cortou. Esse mano domina também. A descida agora. Ó aí. Ó. Você é louco, mano. Olha o grado, você me viu? Dormiu? É, bicho louco. É, filho. Esse cara aqui de Londrina também tá em peso, filho. Dormindo. No corte. Agora eu vou passar o meu capacete pro Bruno, pro Bruno me filmar. Aí ele vai pegar eu empinando, pra você ver como que é eu empinando. Tá dormindo, hein? Tirar pra azul. Agora vai. Ó, pra dormir. Ó lá, dormiu. Foi. Nossa, coisa linda. Você viu aí como que é eu no grau? Só mais um treininho aqui, galera. Já vou embora. Ó lá, dormiu. Ó mas um treininho aqui, galera. Ó lá, dormiu. Ó lá, dormiu. Ó lá. Ó lá, dormiu. Bom rapaziada, fim de treino Tive que abastecer a moto Porque mano, empinar a moto E chupa a gasolina Você não gosta, você pode ir com o tanque Que você vai voltar sem nada Mas isso aí, tô muito feliz Porque eu consegui voltar, né mano, empinar com a XJ É assim, eu só dava umas brincadeirinhas De vez em quando, mas dormir Que é bom assim, dormir Eu não conseguia mais não, agora eu consigo Então é isso aí Eu vou deixando vídeo por aqui, mano, agora eu vou pra outro rolê Rolê pra dar uma aceleradinha Agora, tá ligado E é nóis, até o próximo vídeo Deixa o like se você curtiu o grau É nóis, valeu, fui!